E no vídeo de hoje eu já começo mostrando a vocês o meu almoço, almoçinho delícia, gente, ó, carrinha suína, que é salada de maionese, eu coloquei apenas batatinha e cenoura, arroz com cenoura e brócolis e uma bananinha. Tenho roupa batendo na máquina, vou almoçar aqui, já são aproximadamente 11 e pouquinho da manhã, porque lá por volta de 14 horas eu tô indo no shopping, vou fazer a depilação a laser, resolver algumas outras coisas e vou levar vocês com a gente, beleza? Eu falei com a gente porque Janderli também vai. Almocei, gente, descansei um pouquinho, agora tomei aquele banho, tô indo no shopping, fazer a depilação que já tá bem atrasada e mulher em shopping, vocês já sabem, né? Dá vontade de a gente sair visitando tudo que é loja de decoração, de utilidades do lar, mas andando com o marido, misericórdia, gente, eles são muito chatos. De qualquer forma, vou tentar convencê-lo, a gente dá uma passeadinha no shopping e leva vocês com a gente. Pode ser? Bora lá, então. Saí da clínica de estética, vim aqui pra C&A, me deparei com essa blusa e eu achei ela maravilhosa. O que vocês acharam? Olha, gente, que linda. Linda. Estou aqui na fila do caixa, meninas, enquanto isso, olha, fico apreciando, eles já colocam de propósito, né? Olha, que lindas. Não, a gente não tem, a gente leva. Não tem mais pena, não, manda não. Ah, manda não. Bora merendar, que Janderli recebeu dinheiro hoje, gente. Onde? Foi hoje não. É isso. Mas bora lá na Le Biscuit primeiro, negão? Tô aqui na Le Biscuit, gente, mas vim focada apenas em procurar tábua, tábua de corte, porque a minha tá muito feia. Então, assim, essa seção aqui ainda não é a que eu tô procurando. Essa seção aqui são as de cumbuquinha, ó, de bolo, tá? Então bora procurar a tábua. Tô apaixonada pelas bandejas daqui, gente, principalmente pelo preço, ó, super em conta. Olha essa daqui, gente. Ela é mais assim pra você levar café da manhã na cama, mas é, na verdade, uma bandeja multiuso. R$ 59,98. Achei uma tábua aqui mais decorativa, uma quadrada mesmo de corte. Não, não. Confesso pra vocês que sempre que eu venho aqui, eu fico tentada em comprar esse cesto de roupa, porque eu gosto da cor, ele tem furinhos. Soli, mas tu já tem um? Tenho, gente, mas de verdade eu me arrependi um pouco. Depois eu falo pra vocês direitinho por que que eu me arrependi de comprar aquele cesto de bambu, tá? Mas esse aqui é muito lindo e custa R$ 80,00, ó. E olha essa mesa lateral, gente. Que perfeita. R$ 99,99. Tem um monte aqui, ó. A parte que eu mais gosto, juro pra vocês. Sou apaixonada por esses vasinhos. Na verdade, são cachepôs. Ó. Acho que eu vou levar um desse pra mim, gente, porque eu replantei. Na verdade, eu fiz uma mudinha de peperômia. E se ela pegar mesmo, daí eu já coloco aqui e coloco em cima do meu painel. E eles não tão caros, não, ó. Eles tão custando R$ 24,99. Sempre que eu venho aqui na Lê Biscuit, gente, eu fico namorando com esses taileres. Olha se nem a coisa mais linda. Porque eles são diferentes, ó. Tem esse do cabo azul. É um azul bem escuro. E tem esse aqui, gente. Cabo de madeira bem fininho, mas apaixonante. Ó. Depois eu vou dar uma pesquisada no site. Aqui tá custando R$ 109,00. Esse aqui, que é bem pequeno, viu? 16 peças é dele, custando R$ 109,00. No caso, as 16 peças vem o quê? Ideal pra quatro pessoas, viu? Ó. Quatro facas. Quatro facas, quatro colher grandes. Quatro pequenas, né? Andei bastante, meninas, mas não encontrei a tábua de ponte que eu queria. Então a gente veio encher a barriguinha, né? Viemos aqui no calzone e pedimos dois lanchos. Dois calzones de calabresa e dois esmuchos. Chegar o rosto pra vocês. E aqui tá o meu calzone, gente. Por que que eu prefiro calzone? Porque eu acho, na minha opinião, né? Que ele é mais saudável. Já a Janderli não acha, né, Deli? Minha de barriga não. Pronto, a Janderli acha que não é uma de barriga, mas eu acho uma delícia. Até porque acompanha o smoothie, ó. Morango, gente. Morango, chantilly. Que delícia. Amanhã a gente caminha. Amanhã a gente caminha e perde. Perde essa caloria. Horário de pico, trânsito super mega lotado, gente. Olha isso. Mas bora que bora, né? Tamo bem pertinho de casa. Avenida bem movimentada, que é bem pertinho do trabalho de Janderli, gente. Perigo, né? Calma, muita calma nessa hora. Melhor perder um minuto na vida do que a vida no minuto. A vida não está inspirada. É agora. Rapaz, tchau, Lui. Porque a nossa vida é preciosa. Não, 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 não. Na listagem de hábitos para ser uma dona de casa mais produtiva, mais engajada, que tal se incluir no topo? Sim, se coloque como prioridade, sendo que você é protagonista. Cuide de você. Acorde cedo, tome um banho, passe um bom hidratante, cuide do cabelo. Arrume-se para ficar em casa, sim. Por que não? Arrume-se para fazer faxina. Pode parecer bobagem, mas é incrível como ficamos mais entusiasmadas, com mais energia, né? Para cuidar do nosso lar, quando estamos bem com nós mesmas. Faça um teste aí. Seja sua prioridade. Você sabe que a gente fosse um teste aqui. Se inscreva no canal. A vida da dona de casa é um corre só, isso a gente já sabe. Com tanta coisa para fazer assim como cuidar da casa, filho, marido, ir no mercado, fazer comida, a gente acaba esquecendo de coisas importantes, do que é realmente prioridade. Aí é que entra o hábito de número dois. Planeja o seu dia se você se considera uma dona de casa improdutiva e perdida na rotina. O ideal seria você anotar tudo que precisa ser feito no dia seguinte. Dessa forma, você gerencia o seu tempo, otimizando ele em tarefas importantes e se tornando sim uma dona de casa bem mais produtiva. Música 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 Hábito de número 3 Música 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 E quando a gente tenta enfrentar esse desafio de querer acabar com o serviço da casa, do mundo inteiro, a gente acaba ficando sobrecarregada e, consequentemente, desanimada na rotina. Então, assim, saber conciliar o trabalho com o descanso, respeitar o limite do nosso corpo e descansarmos quando realmente for preciso, isso sim, a gente nos garante uma dose extra de produtividade, evitando, claro, o esgotamento e o cansaço físico no final do dia. Pílulas de resiliência, uma dose diária de calma, força e felicidade para viver melhor e com menos preocupações. Vou ler aqui umas três páginas para até então começar no Lerê da Casa. Gostei muito desse capítulo, achei ele interessante, quero compartilhar com vocês. Se está difícil, baixe o grau de exigência consigo mesmo. Muitas vezes estabelecemos para nós mesmos uma gincana com grau progressivo de dificuldade. E o problema é que nunca chegamos ao pódio, nunca pegamos a medalha e comemoramos. Em vez disso, exigimos de nós mesmos render o dobro do que é possível em 24 horas. É preciso aproveitar o tempo sem exagerar nas pressões em nós mesmos, sem exigir que tudo seja perfeito. Às vezes não precisa se superar, fazer o suficiente já basta. Exercite a humildade e a tranquilidade e tudo vai ficar mais fácil. Pílulas de resiliência, né? Essa aqui já é a quarta edição de Roseli Bottini. Acho que é esse o nome da autora do livro. Muito bom, gente, muito bom mesmo, super recomendo. Baixando aqui a cama e a bonita dá a minha olhando para mim. Eu mostro para vocês, espera aí. Ó, a bonita estava na janela, assim que eu baixei a cama ela já pulou, tá vendo? Mas gosta, viu? Agora sim, gente, barriguinha cheia, pele tratada. Vou cuidar aqui no Leire da Casa, dá início a minha rotina. Hoje eu não vou gravar para vocês porque tem muito pouca coisa para fazer. Mas vocês não vão se livrar de mim, não. Teremos uma limpeza e uma organização caprichada no quarto do Gustavo. Que eu notei que está precisando. Gente, eu acabo me dispersando, mas essa limpeza no quarto dele tem que ser frequente por conta da alergia. Ontem, antes de fazer a depilação a laser lá no shopping, eu dei uma caprichada aqui. Por isso que eu nem vou gravar para vocês porque tem muito pouca coisa para fazer. Agora eu vou colocar esse celular para carregar. Ah, comprei algumas coisinhas no shopping e daqui a pouco eu mostro a vocês. Mas para lá. Eu passei um paninho de microfibra aqui no sofá porque a mãe da Mel, gente, tem mania de ficar por aqui. Ela solta bastante pelo. Então, passei um paninho com vinagre, né, para tirar todo o mau cheiro, ó. Tudo limpinho e organizado por aqui, graças a Deus. Inclusive, a Melri, que é a mãe da Mel, está aqui, ó. Olha. Agora aprendeu a ficar aqui também. Melri, ó. Ela é mais carinhosa do que o Lupan e a Mel, gente. Aqui estão as comprinhas que eu fiz, ó. Cozinha também toda limpinha, toda organizada. Gente, olha a situação do quarto do Gustavo. Trouxe a bicicleta para cá porque ele está fazendo academia. Então, de vez em quando ele está pedalando. Olha isso aqui, meninas. Olha essa bagunça. Então, bora lá. Vou tentar dar um jeitinho aqui. Tchau, tchau. E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Hábito de número 4. Descubra o ponto auge da bagunça na sua casa. Isso é importante porque na maioria das vezes a gente acaba fazendo algo que não é prioridade no momento e aquilo que realmente está precisando fazer, a gente vai deixando de lado, vai deixando e vai deixando. De repente cria aquela bola de neve e a gente perde o controle. Então saber identificar que lugar da casa se concentra a maior parte de desorganização, te fará ficar mais atenta, gerando mais foco e atenção onde realmente precisa. Sejam nas roupas, na louça, no banheiro, nos brinquedos da criançada, enfim. Saber identificar isso te garante com certeza êxito e produtividade na rotina. Vai por mim. E você já descobriu qual o foco principal de bagunça na tua casa? Eu sim. Há muito tempo atrás eu identifiquei que deixar roupas pra dobrar, né, uma máquina, duas, três, enfim, acumular na cama, numa cadeira, gera uma bagunça, uma bola de neve sem fim. Nos faz perder totalmente na rotina. Roupas pra dobrar acumulada é um caminho sem volta, vocês não têm noção. Então agora eu faço da seguinte forma, tiro do varal, já dobro. Assim, gente, eu consigo deixar elas alinhadas sem ter a necessidade de passar. Depois guardo cada uma no seu cantinho. Quinto e último hábito, evite distrações. Acredito que essa é clichê porque a gente vê todo mundo falando a mesma coisa. E se tem uma concentração tão grande de pessoas falando isso, será que é porque não faz diferença na nossa vida? Passar um tempinho nas redes sociais, sem dúvida, nos faz bem interagir com amigos, enfim. Mas cuidado pra que uma simples notificação não seja um mergulho infinito de distrações na tua vida. Isso na maioria das vezes acaba consumindo maior parte do nosso tempo. Então use, mas use com moderação. Tirei bastante coisa, meninas, coisas que já não davam mais. Depois dele ficou assim. Aqui são as blusas, né? Os casacos de moletom, as blusas de algodão, duas roupas de cama, cueca. E aqui são as bermudas. Vocês lembram que no começo eu coloquei aquela coxa do Mickey, só que ficou muito espalhafatosa. Então eu resolvi deixar essa daqui, que é a que ele mais gosta. E aqui tem um toque macio, mais gostoso, gente. E limpei os bonequinhos dele, limpei a parede, como vocês viram, o piso. A bicicleta eu resolvi deixar aqui, porque ele tá fazendo, né? Então não tem o que fazer muito aqui no quarto do Gustavo, não. Ventilador, notebook. Aqui as coisinhas que ele usa, ó. Como sabonete de rosto, perfume, rolão, sabonete. Aqui é um shampoo que ele usa pra lavar os olhos. A principal mudança, claro, foi no chão, que tava muito sujo. Tá um brilho só, como vocês podem ver. E aqui nas gavetas, olha. Uma organização e tanto eu fiz aqui, gente. Gustavo, ele é bagunceiro ao extremo, vocês não têm noção. O quarto do Gustavo ficou limpinho, gente. Show de bola. Agora eu vim aqui mostrar todas as comprinhas que eu fiz pra vocês. Inclusive, já tirei tudo de saco. Vou começar mostrando essa blusa. Que eu fiquei encantada, assim, que eu vi. Lá na C&A, gente, trouxe GG, porque eu gosto dela, assim, grande, larga, enfim. Nessa cor que eu acho maravilhosa. E essa estampa, então, super combinou. Nessa blusa eu paguei R$29,99. Daqui a pouco eu vou lavar, porque amanhã a gente vai pra Dona Hilda. Daí eu já inauguro, porque eu sou dessas. Já na Casa Freitas eu comprei essa tábua de bambu, gente. Paguei R$29, não. Minto. Paguei R$14,99. A de R$29,99 era uma de um material bem melhor. Mas eu continuo com essa de bambu, porque eu gosto, gente. Ela dá pro gasto. Eu gosto bastante das tábuas de corte de bambu. Já na Le Biscuit eu comprei bastante chocolate. Só que o chocolate já era. Foi ontem, a gente já comeu. Já reparti pra todo mundo, enfim. Todo mundo não adiciona e prova aí. Deixa de ser cara de pau. É por isso que agora eu vou me dar só. Deixa. Olha, ó. Olha, gente. Enfim, comprei esse vaso por R$24,99 nesse tom. Nessa tonalidade terracota com branco. Que eu tô gostando muito. Eu fiz uma mudinha de peperomia e eu vou colocar aqui dentro. Eu vou usar como cachepô. Sendo que dá sim pra usar como vaso. Mas eu prefiro usar como cachepô pra não estragar realmente. Né, gente? Pra não molhar tanto. Ah! Lá na Casa Freita eu comprei também esse fusquinha. Esse fusquinha. Essa caderneta de fusquinha aqui. Eu sou apaixonada. Eu e Gustavo. A gente gosta bastante de fusca e combi. Por que que eu comprei, gente? Pra fazer anotações importantes. Porque eu tenho sim caderno ali. Tenho uma agenda. Mas eu costumo fazer roteiro de vídeo. Aí tá tudo rabiscado. E essa aqui... É muito isso. Que essa tá me derrindo. Aí essa daqui... Janderli, pelo amor de Deus. Não me interrompe. Essa daqui eu vou deixar só pra fazer essas anotações importantes. Que eu sou realmente muito esquecida. Paquei R$8,00, tá? Essas foram as comprinhas de hoje. Como vocês viram aí. Tão poucas, né? Eu tô me controlando. E eu chego lá. Se Deus quiser, eu chego lá. E esse foi o vídeo de hoje. Espero muito mesmo de coração que vocês tenham gostado. Se gostaram, gente, não esquece de clicar no gostei. Pra ajudar na divulgação e no crescimento do canal. Pode ser. Você que ainda não é inscrito, mas gosta do conteúdo do Casa Limpa. Se inscreve aí pro YouTube te avisar quando eu postar um vídeo. Que Deus te abençoe. Beijo grande no teu coração. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.